Fala galerinha do canal Júlio Costa Pé na Estrada Como é que vocês estão? Tá tudo beleza? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube Onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo do rodoviário Bom, lembrando todas as minhas redes sociais, eu vou deixar fixado nos comentários aí Pra quem quiser seguir as minhas redes sociais, como o Instagram, a página do Facebook Canal de Cortes, canal secundário, faz um tempo que eu não passo lá Mas me sigam, o meu Instagram também, de vez em quando eu tô postando alguma questão lá pra vocês seguirem Pessoal, é o seguinte, hoje é dia 11, né? Hoje é uma quinta-feira, se eu não tô enganado E... um passageiro me abordou aqui, eu cheguei até a cidade de Presidente Wenceslau Desembarquei os passageiros Aí eu dei uma carona com um parceiro aqui da Andorinha, né? E ele te disse, eu vou motorista O senhor não para pra mim em tal lugar assim, assim? Eu falei, paro Chegando lá e por dentro lá, eu paro pro senhor Aí, beleza Aí, quando eu tava chegando perto do local, eu abri a porta, ele veio, ele ficou olhando pra mim assim Falei, você não trabalhou na aviação em São Luís, não? Cara, isso aí faz o quê? 2015? Faz tempo, né? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Nossa, mais de sete anos já, praticamente, né? 15, é... Então, assim, mais de sete anos que eu saí da São Luís, né? E... Falei, você tava fazendo a linha Arasatuba, Campo Grande, né? E o senhor se lembra de uma passageira que passou mal? E o senhor ligou pro SAMU? Até comentei isso aqui uma vez no canal com vocês, né? Quando aconteceu esse fato, aquele caso que aconteceu com a rotígio lá Que o motorista deixou a senhora lá, né? E foi assim que viaja Eu comentei nesse vídeo sobre essa questão que ele me lembrou Aí eu falei, lembro? Aí eu falei, nossa, o senhor lembra de mim? Não, eu vi você chegando ao do Iadraceno, olhei pro senhor Eu falei, deve ser o motorista de trabalho na São Luís Depois eu vou perguntar Então, assim, galera, o mundo é muito pequeno, né? Eu já trabalhei em várias empresas aí de ônibus Só que mais de sete anos Nossa, faz muito tempo E uma pessoa se lembrou de mim Então, assim, o mundo, ele é muito, muito pequeno, né? Porque a gente não guarda a fisionomia das pessoas, né? A gente não consegue guardar E eu lembro que nessa ocasião Eu... A senhora barcunha da Mantina, se eu não falo a memória Chegando de um querópolis Uma passageira veio me indagou O flamatorista, tem uma senhora aí que tá passando mal E eu sem saber o que fazer, né? Liguei pra polícia, né? Liguei pro pessoal, ninguém atendeu E aí eu liguei pra empresa E eu pedi autorização pra andar um pouco a mais da velocidade A senhora tava passando mal E eu lembrei que Em Dracena Que fica a dez Dez a treze quilômetros, mais ou menos Entre Junqueiropolis e Dracena ali Tinha um corpo de bombeiro do lado da rodoviária Eu lembro como se fosse hoje, né? Cheguei lá e falei assim Ah, não tô conseguindo falar com ninguém Liguei pra empresa Se me autorizou a andar um pouco a mais da velocidade Meu cara da senhora E a senhora consegue segurar um pouco mais? Até lá Eu falei, não consigo E eu cheguei a ripa no ônibus Cheguei em Dracena Vem conselhado lá da Da base, né? Dos corpos de bombeiros ali Chamei o rapaz que tava lá Falar Tem uma senhora passando mal Ela precisa ser socorrida, né? E O pessoal veio rapidinho Tirou ela, colocou na marca Tudo bonitinho Desceu no ônibus, né? E ela foi Eles levaram pro ponto de socorro lá de Dracena Então assim, galera O mundo é muito pequeno, né? E ele falou Rapaz, e Eu vi você, eu te conheci na hora Falei, poxa, rapaz É tão ruim da gente guardar A fisionomia das pessoas, né? Então assim, é importante que a gente E aquele negócio, né, gente? A gente que é motorista A gente é muito visado, né? O pessoal repara muito pra gente Como é que a gente trabalha O comportamento Então assim, hoje em dia Com a tecnologia Celular, né? Então A gente vê tantos casos aí de motoristas Às vezes faz alguma cagada Alguma coisa Já imaginou se eu tivesse feito uma cagada Naquele dia Se eu tivesse Abandonado a passageira Igual o caso semelhante Que aconteceu aí Com o motorista da Gotichu, né? O cara fala Ele ia me indagar E ia falar um monte Pra mim aqui, né? Falar Aquele dia lá Você fez isso E isso com a passageira Você deixou lá Na rodoviária Sem socorro Então assim O mundo é pequeno, né, galera? O mundo é pequeno Da volta Inclusive hoje Esse senhor vai voltar comigo Olha só Que coincidência, né? E fiz a maior amizade Com ele aqui Então assim É muito É muito Ó Mais de sete anos Mais ou menos Que aconteceu isso aí E ele lembrou de mim Na hora que ele me viu Só pra vocês verem Como é que é O mundo Ele é pequeno É complicado Mas é assim mesmo Beleza, então galera Então é isso aí Forte abraço Tamo junto E eu fui